Fala galera, canal EF Rafa Nari, trazendo para vocês mais informações sobre o eFootball22. Gosta do conteúdo do canal? Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, comente embaixo com o que você achou do vídeo e compartilhe para mais pessoas, beleza? Então galera, queria trazer para vocês que na próxima temporada, possivelmente, a Konami vai trazer mais uma liga licenciada para que nós possamos ter os jogadores no modo 30. Que liga é essa? A liga mexicana, a liga MXBBVA. E assim, você entra no próprio site aqui, você tem já a informação, o eFootball como um parceiro. Você tem, como ela vai estar toda licenciada, você vai poder jogar com vários clubes. Eu peguei até aqui o... Tipo assim, tinha pegado a América do México aqui. E Konami, aqui ó, liga MX. Vamos olhar a classificação. Os clubes você vai poder jogar. Pachuca, Tigres. O Tigres, inclusive, na Thumb tem o Gignac, que provavelmente pode vir uma carta bem interessante. Atlas. O Clube América, que eu vou falar daqui a pouco, uma informação interessante. Puebla. Chivas Guadalajara, que fez uma final de Libertadores com o Inter. O Monterrey, que é um time que várias vezes está jogando o Mundial, representando a CONCACAF. Se não me engano, chegou na final da última CONCACAF. Perdeu por Sierro Saunders, né? O Cruz Azul. O Necaxa, que é muito conhecido por ser o time do seu... Seu Madruga, né? Na série do Chaves. Atlético São Luís. O Pumas, que tem um escudo bem legal. O Mazatlan. O Leon, que o torcedor do Flamengo conhece. O torcedor do Coates também, por causa do Pozzelli, que jogava lá. Santos Laguna. O Toluca, que também já participou de vários Libertadores. O Querétaro, que ficou conhecido, infelizmente, por uma briga generalizada no seu estado lá com os torcedores do Atlas. Que as imagens foram, tipo, bizarras e vergonhosas. E, além disso, é um time conhecido pelo Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho jogou. O Tijuana, que o torcedor do Atlético Mineiro adora lembrar aquela defesa do Vitor. E o Juarez. Então, assim, muitas cartas podem vir, times interessantes. E o principal, que eu achei que foi um acordo de exclusividade com... Esse aqui é o da Liga... Mais uma Liga, né? Que foi o da Liga MX, né? Que a ideia da Konami consiste em obter o meio de escaneamento 3D, capital de movimento das arenas, atletas e uniformes originais dos clubes. Um acordo interessantíssimo. Interessantíssimo. Além disso, a Konami anunciou o América do México, o principal clube do México. Existe uma discussão. Quem é a maior torcida do mundo? Que o América do México é o time mais conhecido do México. Acho que é o que tem mais torcida. Junto com o Flamengo. Tem essa discussão. E o América do México foi anunciado como novo parceiro do eFootball. Com isso, além de trazer o América do México como parceiro exclusivo, isso dá o direito da Konami também fazer o quê? A Konami vai, provavelmente, trazer o famoso estádio Azteca. Ela vai ser, provavelmente, um dos estádios que vão ter eles no eFootball. Um estádio que já foi final de Copa do Mundo. O maior estádio doméstico, né? Como vocês podem ver nas fotos, gigantesco. Um estádio lendário. Não sei se foi uma ou duas finais de Copa do Mundo, mas, assim, é um estádio lendário, né? Então, assim, é interessante, na minha visão, é interessante a adição de novas ligas. É interessante que a Konami esteja correndo atrás de novas licenças. Por quê? Porque isso aumenta a base de dados e faz com que você tenha mais opções de jogadores e possibilidade de cartas especiais dos jogadores. Então, assim, espero que consigam mais licenças. Existem muitas ligas legais, muitas ligas interessantes, fora daquele eixo que muita gente, assim, prioriza, né? Da Europa e tudo. Tem as ligas aqui na América do Sul bem legais, bem interessantes. Próprias ligas de alguns países da Europa também, que são legais. E é isso, galera. Então, gostou? Quem você vai contratar para o seu time no Dream Team, na Liga Mexicana? Eu já tenho uma ideia. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou trazer essa criança aqui. Joga lá no México, no Tigres. Soteudo. Soteudinho, deixou saudade no Santos. Ele também é o Gignac. Muito conhecido. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Gostou? Deixa aquele like. Curtiu mesmo? Inscreve-se e compartilha o canal. Beleza? Valeu, tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.